Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, dia 5 de agosto de 2022, são ainda umas 7 da manhã e quando eu acordei hoje uma notícia triste no meu WhatsApp, dizendo que o Jô Soares falecer aos 84 anos. Viveu bastante, acho que tem uma vida a ser celebrada, mas eu fiquei triste porque uma parte da minha infância foi passada assistindo Planeta dos Homens e personagens memoráveis como Capitão Gay, eu tinha até o compacto, Capitão Gay, Capitão Gay, e aí no lado B tinha um croquete, era tudo que eu podia pagar. E depois o programa de entrevistas, que ele entrou na fase mais entre aspas séria, e o programa de entrevistas que eu tive a felicidade, a oportunidade e a honra de ser um dos entrevistados em 2010 ou 2011, por conta do meu trabalho no blog do Albino Incoerente. Então, em homenagem ao Jô e para vocês que não conheceram essa parte do meu trabalho de falar mais sobre albinismo do que sobre filmes e séries, eu vou deixar aqui em seguida a divertidíssima entrevista que eu tive com o Júlio Soares. Beijo no gordo! No programa do Jô de hoje, a apresentadora e campeã de surf, Cláudia Gonçalves. Também está aqui um aventureiro que foi até os Estados Unidos pegando carona, Marco Aurélio Faria. E ainda o criador de um blog que fala do albinismo, é o Roberto Biscaró. É logo depois do Jornal da Globo. E aqui, o criador do blog Albino Incoerente, que fala tudo sobre o albinismo, Roberto Biscaró. É Biscaró ou é Biscaró? Biscaró. Biscaró. É como? Outro dia, saiu no jornal uma fotografia de duas pessoas, dois homens que estavam se banhando no rio Tietê. E aí tinha umas toalhas estendidas, assim, um deles estava tomando sol, assim, na beira do Tietê. Devem ter cavado um buraco para poder entrar no Tietê, né, que é o único rio sólido do mundo. Enfim, tem aqui uma pergunta, que foi deixada pelo Alex, sempre com essas coisas aqui. O que é o que é? É, quanto maior, mais a mulher gosta. Vaga no estacionamento. Você acha graça? Ele é professor de inglês e literatura e criou o blog Albino Incoerente. Eu vou conversar com Roberto Biscaró. Ele me falou aqui, você é albino também. Eu sou albino também. É, olha, você não tem tanta diferença, não é, João? Não. É, sim. Albino moreno. É o albino moreno, olha só. Exato. Albino do norte. Albino o quê? É do norte. Do norte. Exato. Aliás, você é um albino que, por exemplo, na Suécia, você não é albino. É, não. Uma vez, em um espaço de menos de uma hora, eu estava num bar em Baltimore, eu acho que era. Dois americanos, assim, perguntaram se era de Minnesota. Aí, agora, eu morro de vontade de ir para Minnesota. Uma das próximas coisas que eu vou fazer... Parece que é a maior região de albinos do mundo. É, eu falei assim, vou para Minnesota, vou me sentir, assim, em casa. Adorei, assim. Isso que eu estou falando é mentira, não tem nada disso que eu vou fazer. Agora, o que é exatamente, vamos explicar aqui, o que é exatamente o albinismo, o que é que provoca o albinismo. O albinismo é uma condição genética, né, na qual os seres vivos nascem sem pigmentação. Para as pessoas terem cor, para os seres vivos terem cor, existe um pigmento que se chama melanina. Os albinos nascem sem. Essa é a explicação. Então, é genético, passa de pai para filho, não é contagioso, é uma característica genética. Mas como que conta? Tem gente que tem medo de pegar o albinismo? Olha, tem, tem, sim, tem. Às vezes eu vejo, porque no blog eu consigo saber, existe um dispositivo que se chama Google Analytics, né, então eu consigo saber os caminhos que as pessoas trilharam no Google para chegar até o blog, as palavras que elas colocaram. Entendi. E de vez em quando aparece lá, albinismo é contagioso, eu posso pegar albinismo? É assim, tem um monte de gente que pergunta isso. Você tem irmãos? Tenho dois irmãos no casal. E são albinos também? Não, não, não são albinos. Na década de 50 nasceu um albino, né, um irmão que eu não cheguei a conhecer, porque eu sou de 67, mas ele morreu acho que com 3, 4 meses de idade, mas aí porque ele tinha outros problemas e tal, mas atualmente eu sou o único albino da família. Tem vários tipos de albinismo? Tem, tem vários tipos. Você tem albinismo parcial, tem gente que tem algumas manchas, né, tem albinismo no caso total, tem albinismo que é só, tem alguns que são associados com síndromes, né, que são associados com outras problemas. Por exemplo? Aí se vira síndrome, alguns tipos de albinismo acho que tem problema de surdez e tal, então tem alguns casos que são mais agressivos. E quanto à visão do albino? Aham. Que é fotofóbico, né? Isso, somos fotofóbicos, tem que usar óculos de sol e tal. Na verdade, olhos de albino é uma caixinha de surpresas, assim, porque eu conheço albino que eu não tenho problema de visão. Nenhum problema? Não, e conheço albino que tem primetropia. Eu tenho miopia, astigmatismo e tal, mas eu conheço gente, acho que aí depende do tanto de pigmentação que você tem nos olhos. Nos olhos, né? É, eu tenho ainda um pouco, então, por isso que também não sou tão cegueta, assim, dá para eu me virar, bom, eu viajo, faço tudo o que eu preciso fazer sozinho. Aqui, por exemplo, com as luzes do estúdio, chega a incomodar? Não, não, porque eu tenho óculos transition, né? Então, mas acho que mesmo isso aí, ó. E os óculos já fizeram a transition aqui para o... É, não, mas é isso, normal, não tem, assim, grandes problemas, não. Agora, você, desculpa eu perguntar isso, porque eu estou falando em termos de graduação. Tem albinos que são mais albinos do que você, ou não tem? Olha, eu acho que depende do tanto de pigmento que você tem em algumas partes do corpo, né? Eu acho que deve ter, por exemplo, tem albino que não tem nenhum pigmento nos olhos, então os olhos são quase vermelhos e tal, e desenxergam muito mal, então acho que aí você pode até dizer que são mais albinos do que o corpo. Mesmo na pele, mesmo na pele, né? É, acho que sim, não sei, às vezes as pessoas diziam assim, outro dia me mandaram um comentário, assim, no blog, porque, assim, tem gente que, a maior parte das pessoas manda comentários elogiosos, dando força, mas de vez em quando aparecem alguns comentários insultosos, né, que eu publico também para as pessoas. Insultosos? É, existe, então me chamaram de maionese. Aí eu fiquei assim, acho que quem tem problema de visão é ele, porque, não se fosse um sour cream, né, sei lá, alguma coisa assim, né, um cream cheese, mas maionese, acho que não rola, né? Um requeijão. Exato, né, mais branquinho do que amarelinho, assim, mas enfim. Mas que, agora existe, então quer dizer que existe um preconceito contra o albino? Existe, existe sim. Quando eu era, assim, criança, eu sofri muito bullying, que eles falam hoje em dia, né? É. Insultos. Então eles me chamavam de todos os contextos de nome, assim. E perseguição, colegas. É, perseguição. Então, vovô, papai noel, marciano, e eu nunca fui verde, né, mas mesmo assim chamavam de marciano, então. Era. E assim, acham, bom, eles devem estar com um problema visual maior do que o meu, né, porque é marciano. Então, rato branco, todas aquelas coisas. Ontem, na Paulista, eu passei aí, um cara, assim, passou e falou baixo pra eu ouvir, você é branco, hein? Eu comecei a rinar na cara dele, porque deu vontade de falar, assim, sabe, puxa, que genial. Você, assim, descobriu a pólvora, né? Assim. Yes, né? Assim, eu sou branco. Eu acho que, em criança, é até admissível, isso que criança é a coisa mais cruel que você possa imaginar, né? Então, se você tem algum feitinho diferente, eu sei porque eu sempre fui gordo. Exato, exato. E albino. E albino, tá vendo? Eu não sabia disso. Gordino. Exato. Você tem que começar a se sobressair de outra maneira, porque senão... Tem, tem, você tem que dar a volta pro sim. E você, quer dizer, sofreu muito no colégio, esse negócio do... Hoje em dia se fala até em português, bullying, né? Bullying, é, é. Eu prefiro dizer insultos, tal, mas, enfim, eu sofri bastante, sim, tive bastante, e não só no colégio, na rua. É isso que eu tô vendo agora que você tá me dizendo, na rua também. Pessoas de mais idade, viu? Não é só criança, não. Passamos 100 horas, assim, e às vezes, falavam... Falavam o quê? Falavam, que coisa feia, sabe aquelas coisas assim? Que coisa feia. Nossa, quem que vai querer um trem desse? Depois eu descobri que tem quem queira. É, é, até quem eu queria que quisesse quis. Então aí você começa a ficar mais, assim, opa, então... Tô me dando bem aqui. Opa, é bom. Tem muita piada sobre albinos? Você percebe isso no site, alguma coisa que não? Assim, tem gente que tá fazendo piada com aquele problema dos albinos da Tanzânia, né? Que tão sendo assassinados, tal. Mas aí é uma piada pesada, né? É, mas eles acham que não, né? Aliás, eu reclamei para o site que estava fazendo as piadas e eles começaram a falar que eu era vítima dos séculos, assim. Eu falei, bom, me deu mais mídia, porque eles mutaram no Twitter, tal. Eu amei. Mas conta o negócio da Tanzânia. Conta que é uma coisa incrível. É, tem algumas pessoas que não sabem, né? Na Tanzânia existe uma superstição que diz que se você fizer uma poção mágica com partes de corpos de albinos, especialmente genitália, braços, pernas, tal, você enriquece. O que é mentira, tá? Eu tenho todas as partes albinas, são todas a genitália, inclusive, e não enriqueci, né? Então, isso é mentira. E aí, então, o que as pessoas estão fazendo na Tanzânia, no Cânion, em alguns lugares lá? Eles estão invadindo as casas, literalmente mesmo, eles invadem as casas, às vezes matam ou decepam partes do corpo dos albinos amachadadas, matam lá, assim, e vão embora e levam. Então, tá tendo que ter lá lugares onde são refúgios, né? Porque a situação tá desesperadora. É uma loucura, isso. É uma loucura. E no século XXI, né? Mas acontece. Agora, você falou, é genitália, tudo. Tem algum caso de albinismo só nas genitárias? Não, né? Olha, não. Não que eu saiba. Não que eu saiba. E não que eu tivesse visto também, mas não. Se alguém vê, não é. Se você vê, não é albinismo, é um carvoeiro em lua de mel. Exatamente. E não serei eu também. Bom, enfim. O que é, Bira? Agora, é mais comum o albinismo em afrodescendentes? Sim, é mais comum em afrodescendentes. Às vezes as pessoas se surpreendem, né? Porque acham que, por as pessoas serem negras e tal, Nossa, eu tenho um filho albino e tal. É mais comum, é mais comum. Por isso que no Brasil deve haver mais albinos, por exemplo, no Nordeste do que aqui. A minha família é italiana. Nós somos descendentes, eu sou descendente de italiano, mas é mais comum em afrodescendentes. Em afrodescendentes. Essa informação eu já tinha. E também para surpresa, às vezes, das pessoas, né? Exato. Você diz, nossa, mas ele é negro, tem um filho branco? Isso. Não, isso dá, às vezes, inclusive, dá sérios problemas para muitos albinos, muitos casais, né? De afrodescendentes e filhos albinos. Porque aí rola aquela suspeita de que, às vezes, o filho pode não ser do pai e tal. Então, você tem uma série de problemas, assim, que acontecem por conta disso. Agora, não é um percentual absoluto, né? Quer dizer, dizer que 80% é de afrodescendentes. Não, não é assim. E no Brasil a gente nem pode afirmar isso, porque nós somos invisíveis, né? Porque, assim, nós não constamos nem do censo. Acho que máquina de lavar consta do censo, mas albino não. Não consta? Não, não constamos. Então, assim, quantas televisões, quantas máquinas, mas albino não tem. Então, a gente não sabe quantos tem. Aliás, tem umas coisas que eu acho preconceituosas, mas que já estão engaizadas nos hábitos do país, é você, no censo, ter, por exemplo, pardo. É, pardo, cor de tijolo, já ouviu falar que às vezes tem gente que se diz assim, pardo. Coisa de louco, né? É uma coisa preconceituosa. É papel pardo, você vai fazer em grumes. E o uso de protetor solar, que aliás eu perguntei aqui para a moça, como é que é? Olha, o uso de protetor solar, assim, é a segunda pele nossa, né? Quer dizer, você tem que passar, eu passo protetor solar, fator 50, no mínimo, cada duas, três horas. Quer dizer, hoje você já passou algumas vezes protetor solar. Ainda mais que eu estava resolvendo problemas aqui em Sampa, no banco e tal, passei, eu ando no meu bolso e passo onde eu estiver, assim, não tem problema nenhum. Mas que você, de repente, começa a sentir a ação do... Ah, é porque, assim, não necessariamente, acho que eu nem chego a sentir, virou hábito, né? Vira o vício. Já põe. E aí, tal, tem que passar e é caro, né? Então, tem muito albino que desenvolve câncer de pele, porque eles não têm dinheiro para eu ainda conseguir. Tem emprego e tal, mas você tem muitos albinos que antes dos 30 anos desenvolvem câncer de pele. E aí eles vão, como eles não tiveram dinheiro para comprar o protetor solar, eles vão pedir auxílio, obviamente, para tratar do câncer na rede pública. Então, acaba saindo uma fortuna. Se o governo distribuísse o protetor solar, o bloqueador, para os albinos e outras pessoas... Isso faz um maior sentido, mas já há uma campanha, né? Já, já há uma campanha, eu comecei essa campanha. Bom, na Bahia isso já acontece, a distribuição já acontece, porque lá é o único estado no Brasil onde os albinos são organizados em entidade, né? Eles chamam-se a Palba. Então, lá eles já recebem e eu comecei essa campanha no blog, para tornar isso mais nacional. E há um deputado em São Paulo, Carlos Gianazzi, que já apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia, na LESP. Ele está tramitando, se o projeto for aprovado, os albinos do estado de São Paulo vão ter direito a protetor solar, óculos. E isso já está se espalhando para outros estados. Na política tem algum senador ou deputado albino? Não, não que eu tenha notícia. Acho que não tem, não. Agora, voltando a falar do protetor solar, dizem, eu não sei, que é a partir de um tal grau que não adianta ser mais... Isso, dizem que sim. A diferença é muito pouca. Então, eu acho que a partir de 30 ou dos 50, a proteção extra que você tem é muito pouca. Mas eu acabo usando os anos 60, porque, sei lá, nunca é, nunca é demais. Nunca é demais. E eu gosto da minha pele também. Tá certo. Eu adoro. Aliás, eu me adoro, na verdade. Claro, faz muito bem. Eu comecei aqui com o Roberto Rilobiscaro. É, depende do tabelião. Porque... Como é que é? É, depende do tabelião. É bíscaro, depende do tabelião. Se ele esquece de colocar o acento, tem biscaros também. É, então... Mas em italiano é bíscaro. É bíscaro. Então, e aí, assim, eu agradeço muito estar aqui. Eu quero divulgar o seu site, que é... www.albinoincoerente.com Mas por que albinoincoerente? Porque, assim, eu consegui me doutorar pela USP, né? Sou professor doutor de história. Sou estudioso mesmo, né? Isso, exato. E aí, quando eu criei o blog, eu achei que as pessoas podiam acreditar que ele fosse ser muito sério, sim. Porque é um professor doutor, né? Eu me apresento lá como professor doutor. E é uma coisa muito erudita, tal. E não é. Eu tenho... Eu tenho tudo sobre filme de terror, tal. A ideia do blog é bem ser light, tal. E agora eu estou escrevendo, eu acabo de escrever um livro sobre a minha vida. E vou começar a procurar editora já. Porque é para esse projeto ir para frente, né, Jô? Você quer dizer... Já tem até nome para o livro. Quer dizer, nome... Como é que se chama? Working Title, né? Eu escolhi ser albino. Eu escolhi ser albino. É, porque assim, você não escolhe nascer, né? Mas você pode escolher ser as coisas. Porque durante vários anos eu meio que neguei, assim. Sabe quando você não presta atenção e você não quer falar sobre o assunto, tal. E aí, de repente, depois de eu ter conseguido tantas coisas para mim, né? Me doutorar, tal. Eu vim de uma família muito pobre, tal. E nunca fiquei chorando mágoa, tal. Mas só para ter um perfil, assim, né? Eu tive que vencer não só dificuldade fisiológica... Como social e financeiro. Social, né? Minha mãe era empregada doméstica e tal. Então, durante muito tempo eu tive que fazer as coisas para mim. Mas aí eu decidi fazer mais pelo coletivo. Então, acho que aí eu me tornei albino mesmo. Até que ponto, Roberto, o fato de você ser albino, levou você a ficar em casa lendo, estudando, enquanto outros meninos estavam brincando ao sol? Assim, é complicado porque, assim, eu fiquei bastante tempo em casa estudando, né? Porque eu não podia ir ao sol, mas eu nunca deixei de fazer as coisas, né? Assim, eu viajei, fiz teatro infantil, fiz teatro amador, viajo para o exterior. Assim, é claro que eu não podia ficar ao sol jogando futebol, até porque eu nunca gostei. Mas eu ficava a tempo em casa, mas não só. Eu achei que eu consegui conciliar as duas coisas. E o futebol você não gosta? É, não de jogar... Nem do Santos, nem do time do... Não, eu acho legal, assim, para ver e tal, mas é só difícil, porque, assim, eu já fui ao estádio, né? Mas eu não enxerguei a bola, então é difícil de você ver se se importar muito, mas você não consegue enxergar a bola. Eu vi um campo verde, assim, lindo, o gramado verde. Dava uma paz, assim, mas... Só a hora que fazia... As pessoas aí... Aí eu tentava fazer junto, né? Dava um delay, assim, de uns três segundos, assim... Porque eu só via o campo verde, assim. Então eu fiquei um pouco em casa, e saí muito também. Acho que essa é a ideia, inclusive, do blog, né? Dizer que dá para você ter uma vida legal, dá para você ser bem-humorado. www.albinoemcoerente.com Roberto, muito obrigado. Eu adorei também. Você tem com o Roberto Biscalo. Obrigadíssimo. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente volta. Aplausos. 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 E aí